Exclusivo, você vai ver agora aqui no jornalismo da Record TV Goiás, trechos do depoimento de um homem covarde. Um homem que manteve a mulher em cárcere privado. Essa mulher ficou três dias sob o poder de William de Souza Neves. Ele foi preso, passou por audiência de custódia, hein? Ele tem 27 anos, acusado de manter uma adolescente de 13. 13 anos durante três dias. No local dos fatos, ela teria sido privada de comida e ainda teve ossos e dentes quebrados, segundo a polícia civil. Esse homem chegou a ser preso no final de semana e a justiça decidiu colocar ele em liberdade, mesmo depois de tudo isso que ele fez, gente. O uso da tornozeleira eletrônica. O que aconteceu? Ele voltou a ter contato com a vítima e acabou preso de novo. A Record TV Goiás teve acesso ao que ele disse à juíza Maria Umbelina Zorzetti e ao promotor Vilanir de Alencar Camapum durante a audiência de custódia. Vamos acompanhar. Você não está nozaneira ou você não está nozaneira? Eu estou usando o cadáver da medida da mulher. Da mulher e ela. Ela foi lá em casa. Aí eles foram e pegaram lá, mãe. Ela que foi, não foi eu que fui atrás dela. Ela que foi lá em casa. Eu não tinha jeito. Como é que eu liguei para a mãe dela? E a mãe dela não... Eu não agredi ela não, senhor. Você lembra quantas vezes ele já foi preso por posse de drogas? É, posse de drogas só foi duas vezes. Eu tenho dois e vinte e oito usuários de maconha. Doutor Vilanir, o que o senhor vai pedir em relação à situação prisional dele? Excelência, o Ministério do Governo vai pensar pela homologação do flagrante e pela degradação da prisão preventiva, tendo em vista que ele já estava com uma medida protetiva. Mas foi isso. E aí ele acabou tendo essa aproximação com a menor, né? Foi ela, senhor. O senhor pode agora. Agora a sua parte de falar, a gente se deu. Olha, o cara mantém uma criança, uma criança, 13 anos de idade é uma criança, em cárcere privado por três dias, agredia a vítima, ela teve os dentes quebrados, essa menina. Depois ele ganha um benefício da justiça que, ao meu ver, não teria que ter dado esse benefício para ele, porque mesmo depois de tudo isso ele foi preso e a justiça colocou esse homem em liberdade com o doutor Nozeleiro Eletrônica. Aí ele é preso novamente por descumprir a medida protetiva e aí quer colocar a culpa na vítima. Mesmo depois de tudo isso, um safado desse quer colocar a culpa na vítima, como se a menina fosse a culpada, ela que veio até... Ah, vai te catar, né? Agora que a justiça faça parte dela, que mantém esse homem atrás das grades. Sem condição. 13 anos, gente, a menina, 13 anos de idade. Primeiro, qualquer relacionamento com alguém menor do que 14 anos é considerado estupro de vulnerável, mesmo que seja consentido, segundo o acusado. É estupro de vulnerável. A juíza aceitou o pedido do Ministério Público e converteu a prisão de flagrante para preventiva, para garantir a integridade física e moral da vítima. A juíza deixou claro que nem as medidas de proteção adotadas anteriormente foram suficientes para impedir a ação desse criminoso aí, desse covarde.